E aí essas ocorrências de Maria da Penha é sensível pra cacete. Peguei uma agora, que até é um pouco emocionante. Ligaram pra nossa equipe. Uma das Maria da Penha, que teve aquela lá que eu acertei três tiros no marido da mulher. Vamos falar dessa também. Fala da mais recente, a gente fala da outra coisa. Eu fui numa recente agora. O filho, o usuário de pedra, querendo... Já tinha roubado tudo na casa da mãe. E ela conseguiu uma medida protetiva contra ele. Ele já tinha saído de tornozeleira e descumpriu a medida protetiva. Toda vez que a viatura ia lá, ninguém conseguia prender o nosso ego. E aí que a gente ligaram pra nossa equipe, deslocamos, e ele saiu pulando vários quintais e conseguimos fazer a prisão dele. No momento ele me reconheceu, né, da rede social. Ele estava esperneando pra ir preso. Ele olhou, ô sargento, eu vou. Sargento, contigo eu vou. Sargento, bora. Numa boa, numa boa. Numa boa. Aí ele deu o braço dele, ele estava resistindo porque o Thiago que conseguiu segurar ele primeiro. O Thiago correu na frente, pulou um monte de quintal, e eu atrás. Aí o Thiago conseguiu, ele Thiago é meu parceiro. Aí ele resistindo, resistindo, ele me viu, resolveu algema nele. E aí ele foi pra cadeia, foi pra penitenciária por ter descumprido a medida protetiva. Contra a mãe. Contra a mãe. A mãe não aguentava mais, né, tinha roubado tudo e ameaçava. A pedra é uma desgraça, mano. E aí ele pegou e... Outro dia eu fui fazer... Eu estava reformando meu apartamento e eu fui comprar umas coisas num local. Eu encontrei ele lá, gordo. Estava gordão, ele. Aí ele me reconheceu e eu também o reconheci. E aí ele... Todo desconfiado, com medo que eu falasse pro pessoal lá o que tinha acontecido. Ele... Eu... Eu... Comprei o que tinha que comprar, ele estava lá fora limpando o vidro. Aí eu chamei ele. E aí, meu irmão? E aí, tá tranquilo? Aí ele... Sargento, eu saí daquela vida, aquela vida não é pra mim. Eu voltei a morar na... Na casa da minha mãe. Aquilo ali não é pra mim. Eu... Ah, descomprei na medida protetiva de novo. É, mas só que a mãe autorizou. A mãe autorizou agora. A mãe autorizou. E aí ele... Ele... Eu dei um abraço nele, né? Dei um abraço nele. Ele pediu pra eu não comentar com ninguém nesse local. Que ele... O que tinha... Da onde que ele me conhecia, eu... Eu o conhecia. E... E aí eu fui pro julgamento dele agora. Ele... A juíza... Deu mais uma chance pra ele. E eu sei que, resumindo lá, a mãe dele me abraçou. O pai, ele me abraçou lá. Me agradeceu. E aí ficou... Ficou tudo na paz, né? Mas... Na ronda... Na ronda do bairro, que a gente chama, né? É... A gente vê de tudo, né, cara? De tudo mesmo. De tudo. Não, o caso desse aí... Que bom, né? Teve um final... Sim, sim. Um final feliz, né? Ele saiu. Tá gordinho agora. Eu falei pra ele... É o que a gente quer, né, cara? É... Com toda certeza. Isso aí que eu acho importante... Com toda certeza. Porque o tempo todo, quando a gente falou aqui... Das ocorrências em que a gente tirou vidas... A gente citou a palavra de Deus. E é importante a gente mostrar esse lado também, tá lendo? Porque, assim... A gente também acredita na regeneração... Porque a gente sabe que Deus pode mudar. Sim, sim. Se ela permitir mudar de vida, ela vai mudar. Eu dei um abraço nele. Ele me deu um abraço nele. Vem cá, me dá um abraço. Aí ele... Pô, sargento... Eu contei lá na minha casa que o senhor me deu um abraço. Pô, sargento, ninguém acreditou. Falei, meu irmão... A gente tá aqui é pra... Eu quero o teu bem, cara. O bem da tua família, todo mundo tem direito de mudar, né, cara? Todo mundo tem direito de uma nova chance, né? Quem vive nessa vida que tu levava... Não dura muito. Morre cedo, né? Então, esse foi convertido. Mas o outro já foi diferente, né? Então, conta o caso do outro que tu teve que atirar no cara. Eu... Patrulhamento, dia de domingo. Ninguém gosta de trabalhar no domingo, né? E aí, quando deu 10 horas da noite... Ô, 10 horas da noite. 10 horas da manhã, eles passam o rádio lá do CIOPES, né? Pra gente deslocar no local onde o cara tava dando porrada na mulher dele, no Maré da Penha, né? Tinha agredido a esposa dele. Quando a gente chegou lá, nós não encontramos com ele. Só ela que já saiu lá fora. E aí ela já chegou logo falando... Não, tá tudo tranquilo. Foi só uma discussão. Quem não foi eu que liguei, foi a minha mãe. E aí... Não precisa você fazer nada. Ele tá lá dentro, já tá deitado. Eu tudo bem. Aí eu passei o rádio pra central, né? Falei que não tinha sido a suposta vítima que tinha ligado. Quando deu meio-dia, eu me sentei pra almoçar. O gigante passa o rádio novamente pra nossa equipe. Gigante? O gigante. A gente chama de gigante lá, da central. Gigante é a central, como se fosse o Copom, o tal, não sei o que. Aí o... Lá no Rio Amarezer, né? Gigante. Aí o gigante... Cana da Salazar, desloca novamente naquela ocorrência. Ele tá lá virado no cão lá e tá querendo matar todo mundo. Aí eu ainda peguei o rádio e ainda questionei pro gigante. Gigante, nós vamos chegar lá e ela vai dizer novamente que ele não tá fazendo nada, que foi só uma discussão de família, gigante. Não, Salazar, vai lá, vai lá. Tá, positiva. Larguei meu almoço e fui pra lá. Quando eu cheguei lá, ela já veio na porta da viatura de novo. Não! Não tem... Ele não me agrediu. Ele... Foi a minha mãe que ligou, novamente. Mas... Quebra um galho pra mim, sargento. Conversa com ele, ele tá ali no canto, ó. Aí eu fui andando. Porra, cara, qual é a tua mesmo? Tu vai ficar fazendo a gente vir aqui toda vez. O que que tá acontecendo? Falei pra ele. Aí ele tava endiabrado. O que que tu vai querer? O que que tu vai querer? Aí eu... Eu falei, o que que tu quer, meu irmão? Já saquei minha arma. O que que tu quer? Vai pra lá, não chega perto de mim. Não chega perto de mim. Ele veio pra cima de mim. Aí eu dei... Pra não acertar ele, eu dei um tiro perto dele. Pou! Perto do pé dele, assim. Ele continuou vindo pra cima. Tava aí uma policial feminina. Ele se atracou comigo. Se atracou comigo. Se atracou no meu braço aqui. Pra tomar minha arma. E ele maceta. E aí meu armamento caiu no chão. E aí quando ele foi juntar o armamento, eu me adiantei pra ele e empurrei ele. Ele caiu. Quando eu juntei o armamento, já saí comendo ele. Aí eu acertei o primeiro tiro na... Bem aqui. Pegou na batata dele. Tô! Dei na perna dele. Aí ele continuou andando. Se levantou de novo e veio pra cima pra me atracar. Aí eu dei mais outro. Pegou assim... Eu acho que foi nessa outra perna. Varou. Não pegou no osso. E aí... Não pegou na femoral também. Não. Aí ele... Veio pra cima pra me atracar. Eu dei aqui. Pegou aqui. Pegou aqui. Varou na bunda dele. Tiro. Não morreu. Não morreu. Aí foi... Pegou aqui na frente e varou aqui. Aí ele caiu. Aí ele... Mesmo assim continuou vindo pra cima de mim e se arrastando. Igual um animal. Gritando. Igual um bicho ele tava. Demoniado mesmo. Eu tenho um vídeo aí dele também. Eu já apresentei situações espirituais também. E ele endemoniado. Endemoniado. Aí os meus amigos falaram... Mano, tu se fodeu. Tu tá fudido agora. Tu tá fudido. Tu atirou no cara desarmado. Eu falei, mas ele tentou tomar minha arma. Porra, senhor. Aí... Aí o... Aí todo mundo. Até o oficial que tava de serviço num dia. Achando que o senhor ia assinar esse cara. É, mano. Tu se fodeu agora. Ele tava desarmado. Eu falei, negativo. Eu respondo essa porra. Eu respondo. É melhor eu responder vivo. E quem... Tu não. Tu tá fudido. Tá ele aí, pô. Aí fui pro hospital com ele. Depois eu vou te mostrar o vídeo. Ele querendo quebrar tudo lá no hospital. Ele com as duas pernas enfaixadas. Amarrado na maca. Tá querendo quebrar tudo no hospital. Dando porrada na mulher dele. Gritando. Chamando ela de filha da puta. E aí eu peguei e... Esperei. É... Pra fazer todo o procedimento. Fui... Isso era... Era pra eu sair... Sete horas da noite. Fui sair onze horas da noite. Com ele lá do hospital. Pra ele ser ouvido na delegacia. Chegou lá na delegacia. Ele foi ouvido. E aí... Eu fui ouvido. Ele foi ouvido. E a parte mais impressionante. De tudo. É... Eu fui pra entregar a documentação. Aí eu peguei... Vou pegar o depoimento dele lá na... Lá com o delegado. Tinha esquecido de pegar o depoimento dele. Fui lá pegar o depoimento dele. Adivinha o que que ele falou no depoimento dele? Eu tava drogado. Eu tava três dias usando droga. E eu tentei tomar a arma do sargento mesmo. Pronto. Tá bom. Aí... Eu peguei... O depoimento dele. Nó, tem um tudinho aqui no meu arquivo. Coloquei lá na mesa. Tá? E vocês falaram que eu ia me fuder. Aí o... Pessoal olhou. É... Até quando tu faz merda dá certo. Não faz merda não, irmão. O sargento... Mas aí que é isso. A gente tinha um monte de ocorrência, né? Aí... Isso. Tudo redondinho. Aí quando veio uma dessa... É. Agora tu vai se fuder. É mais ou menos nesse contexto, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Irmão, é... A justiça, o judiciário... Tenta prejudicar a gente. Diversas vezes. Tenta... Né? Mas... Por... Por vezes também... Eu observo que o polícia estudou, passou no concurso e depois esqueceu. Sim. Esqueceu. Legítima defesa não é só quando o cara tá armado, não, pô. Aí se ele tomasse arma, ele ia fazer o que com o senhor? Ele ia me matar. Às vezes também você amarra a ocorrência. Na hora de amarrar, de narrar o fato. Amarra a ocorrência de forma... Errada. E depois, pô, o cara saiu na audiência de custódia. Outra coisa. O senhor falou aqui. Olha só como o sargento é safo. Ele contou a ocorrência dele aqui, ele falou... Acompanhamento. Ele não falou perseguição. Justamente. Não existe perseguição no Brasil. Não existe. A gente não tem autorização. Perseguição policial, não existe isso. Então assim, a gente narra o fato... Se você chegar numa ocorrência e se narra o fato assim... A gente fechou um cerco. A gente fala muito aqui, batendo papo aqui com o polícia, que a gente fechou o cerco, mandou uma guarnição descer por um local, outra por outro. Porque caso houvesse o pinote, o bicho corresse, qualquer beco que ele entrasse, ele ia se bater com algum polícia e ele ia... Cerco. Tem gente do jurídico que entende que cerco você tá planejando... Cercar o cara e matar o cara. Cercar o cara e matar o cara, pô. Mas não é porque ele entende errado, né? Simples. Que ele vai tá certo, né? Não, o que eu digo, sabe aquela coisa de fazer o fácil? Que seja isso, né? Fazer o fácil. Só entende errado pro nosso lado? Não, ele entende errado e não faz virar certo, não, pô. Vou mandar um beijo. Não faz virar isso. Vou mandar um beijo, um abraço pros meus padrinhos, o Orlandão. Ele conheceu a tropa do Acerola, conheceu a parte, conheceu o Marlon. Os caras falaram pra mim assim quando eu tava começando, esses caras aí que me ensinaram. Os caras falaram, irmão, fala demais não, pô. Fala demais não. Fala pouco, arredondado, bonitinho. Ó, entrei, houve o confronto, tive que revidar. Apresentei, o médico deu o testado de alta. Aqui, pronto, acabou. Acabou, porque a gente não tem o judiciário que ajuda a gente. Ele aperta na hora, né? É, porra. Não, mas essa ocorrência do Salazar, o contexto, cara. Agressão, cara, de atubado. Sim, Gabi, dentro desse contexto, quantas vezes você viu o policial morrer? Sim. Porque não age, porque tem medo de agir. Às vezes não é nem o medo só... Justamente. ...do o cara ser covarde. É o medo de responder. A polícia prefere morrer do que responder. Não, mas é esse o medo mesmo, de responder. Todo mundo falou o quê? Tá fudido agora, o cara tava desarmado. Atirou no cara desarmado. E depois, quando o cara contou todo o contexto, até quando o Farmey era... Dá certo. Dá certo. Pra muito polícia, irmão, não pode atirar no cara se o cara estiver desarmado. Não pode atirar se o cara não atirar primeiro que você. Nessa aí, cara, que os polícias tão morrendo. Já aconteceu um caso de eu sair na mão e, graças a Deus, me deu de bem. Mas já tive várias vezes o caso do cara vir provocar. Você tá atirando só, não é porque você tá armado, ô otário. Vai tomando sei aonde. Você tá com a arma. Larga a arma aí e vem na mão. Ô filho, sargento, depois de quatro filhos, uma experiência de vida pouquinha que eu tenho, eu digo direto, meu filho, depois que eu aprendi a apertar o botão de elevador, você acha que eu vou subir escada, filho? É, justamente. Pelo amor de Deus, eu tô com a arma na mão pra ficar saindo na mão? Se vier pra cima, vai ser desse jeito, né? O cara vai na mão, depois ele puxa uma faca e mata o policial, pô. Ou toma a arma da gente. Salazar, se vier vai ser de como? Daquele jeitão? Vai ser bagulho doido, ataque soviético. A camisa do Jássalaam.